E hoje, como nós já olhamos na primeira cena, o menino, na segunda cena, os discípulos, Felipe e André, na terceira cena, a multidão, hoje nós olharemos para Jesus. Qual é o seu papel nessa multiplicação? Qual é o seu papel na minha vida e na sua vida? Então, vamos ler o texto bíblico que diz assim. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. Ou seja, o mar de Tiberias. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, onde compraremos pão para todo esse povo? Comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe respondeu, 200 denários, que é correspondente a um ano de salário de um homem, não seria suficiente para pagar um pedaço para cada um comer. Outro discípulo, chamado André, irmão de Cibão Pedro, tomou a palavra, Aqui está um menino com cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Aqui, sem contar as mulheres e crianças, que davam cerca de onze mil pessoas. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. A cena que nós lemos é uma cena conhecida por todos. Na realidade, muitas mensagens já foram mencionadas, muitos estudos já foram feitos, muitos comentários, muitos livros já nasceram a partir dessa passagem bíblica. Mas o que ela tem a ver com a minha vida? Que tipo de ensino eu posso aprender e aprender e praticar de forma muito prática no dia a dia da minha vida, da minha família, daqueles que eu amo, das pessoas que trabalham comigo, das pessoas que me cercam? Como eu posso aplicar essas verdades aos meus sonhos, aos meus desafios, nas minhas lutas? Vamos descobrir, então, que verdades são essas nessa cena, nessa última cena, onde nós olharemos para Jesus. A primeira verdade, nós retiraremos lá do versículo 5 e 6, que diz assim, Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? E fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Quando nós olhamos para esse texto, verdadeiramente nós encontramos uma verdade aqui que tem a ver com a minha história e com a sua história. A verdade é a seguinte, algumas vezes eu e você passaremos por provas. Algumas vezes eu e você seremos provados para ver se a nossa fé está fundamentada em Jesus, se a nossa mente está cativa de Cristo, se o nosso entendimento, se os nossos amores, e se a nossa paixão, se as nossas inclinações refletem o amor que nós sentimos por Deus. O fato é que esse Filipe, um discípulo de Jesus, ele já tinha visto vários milagres de Jesus. Filipe já tinha sentido na sua própria pele alguns milagres. Filipe recebeu ensinamentos de Jesus. Mas, lá no fundo, parece que ele não acreditava muito. Lá no fundo, parece que ele precisava manifestar essa fé genuína no seu coração. E para isso, se fez necessário uma prova, uma pergunta, que talvez ele não soube responder na hora ou respondeu por impulso. Nós podemos tentar defendê-lo, mas o fato é que ele passou por uma prova. E talvez ele tenha sido reprovado. Mas o interessante é que Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. A prova de Filipe foi uma prova de fé. As provas que eu experimento, as provas que você experimenta, também têm essa conotação. Uma prova de fé. Mas ele já tinha visto milagres. Mas eu também já vi milagres. Você também já experimentou milagres. Ele já tinha ouvido ensinamentos de Jesus. Mas eu também já ouvi ensinamentos de Jesus. Você também já ouviu ensinamentos de Jesus. E talvez você, como eu, deve ser aquele tipo de pessoa que ouve ensinamentos de Jesus todos os dias. E dependendo de como for o seu ritmo, quase toda hora. Mas, e quando a prova surge? Como é que a sua fé permanece? Se arrebenta? Se quebra? Você desiste de tudo? Esquece de Deus? Abandona as situações que te aproximam de Deus? Ou se aproxima mais ainda do Senhor? Sabendo que aquela prova é para deixar você um pouco melhor. Transformar você num servo um pouco melhor. E um pouco melhor todos os dias. Porque você pode dar mais de você para a glória de Deus. Você pode ser muito melhor. Você pode ser exatamente o que Deus tem sonhado que você se torne. Fato é que quando nós olhamos para Filipe, ele viu, ele ouviu. Mas depois deste evento milagroso da multiplicação dos pães e peixes, Filipe não só ouviu e ouviu, como acreditou. Ele viu que Jesus, o Senhor, pode fazer coisas que ele não podia. Pode realizar milagres extraordinários que ele não podia. E lá em Atos capítulo 8, apesar de Atos ser um livro dividido, eu considero que o livro de Atos é dividido em duas grandes partes. Até o capítulo 9, você só encontra referências sobre Pedro. Você vê o ministério de Pedro. Você vê os milagres que Deus opera através de Pedro. Pedro aqui, Pedro acolá. Pedro está em todos os lugares. Até o capítulo 9. De repente, no capítulo 9 em diante, você vê outra figura, a figura de Paulo. Você vê os milagres, os ensinos, as viagens. Parece que o livro de Atos está dividido em duas grandes figuras importantes para o cristianismo. Pedro e Paulo. Porém, no capítulo 8, é dedicado a Filipe. Eu não sei se Lucas, ao escrever o livro de Atos, faz isso intencionalmente. Mas fato é que esse mesmo Filipe, que antes só tinha ouvido falar, só tinha visto milagres, agora se tornou um agente de milagres. No capítulo 8, versículo 5, diz assim, Indo Filipe para uma cidade de Samária, ali lhes anunciava o Cristo. Filipe, então, depois de ver e experimentar esse milagre, se transforma. Se torna um novo homem. Um homem que acredita. Um homem que vive. Um homem que não somente ouve e vê, mas experimenta de Deus. Você já experimentou milagres de Jesus? Você acredita que já deve ter sentido a presença de Deus na sua vida? Você tem ouvido ensinamentos de Jesus, mesmo que há três encontros, ou dois encontros, quatro encontros que você vem aqui? Mas eu preciso perguntar para você. Você já tem experimentado de Jesus? Você tem experiências com ele? Porque o que foi transformador para Filipe, não foi a pergunta de Jesus, mas foi a experiência com Jesus. Não foi os ensinos de Jesus, mas foi a experiência com Jesus. Não foi simplesmente os milagres recebidos, mas a experiência com Jesus. Você tem ouvido os ensinos de Jesus? Tem se tornado mais do que um ouvinte? Tem se tornado mais do que alguém que vem para cá e assiste esse culto toda quarta-feira? Ou tem se tornado alguém que tem praticado esses ensinos? Tem experimentado da profundeza do amor de Deus através das suas experiências diárias? Como é que tem sido para você? Como é que tem sido para você? A segunda lição, do versículo 10 e 11, nós lemos. Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Nesses versículos, nós percebemos Jesus nos ensinando a repartir com aqueles que precisam. Jesus poderia ter agradecido o menino e dispensado sua ajuda. Poderia? É óbvio que poderia. Pois não era suficiente para tanta gente. André argumentou assim. Jesus poderia ter feito um milagre, em particular, dado alguma coisa para o menino, mas alimentado os seus discípulos. Poderia? Poderia. Afinal, tinham 11 mil pessoas. Como ele ia alimentar todo mundo? Ele poderia também ter ensinado ou feito alguma lição e liberado o menino para que nada acontecesse além daquela lição. Mas ele fez diferente. Jesus fez diferente. Ele recebeu e aquilo que ele recebeu, ele repartiu com outros. Quando você olha para a sua vida, talvez você pode até pensar que você não tem nada para contribuir. Talvez você olha para a sua história e, puxa, que diferença a minha história pode fazer na vida de alguém? Mas quando nós nos colocamos nas mãos de Jesus, ele consegue ver coisas em nós que nós não conseguimos. Potencial em nós que talvez nós nem acreditamos que existam no nosso coração. na nossa mente. Mas ele vê. E ele quer tornar você um instrumento nas suas mãos para a glória do nome dele. Mas, quando você tem uma visão limitada, isso é um grande problema. Porque, na realidade, você pode dedicar um pouco do seu tempo para abrençoar alguém. Você pode dedicar um pouco da sua vida ensinando, servindo, cuidando, orando. Você tem muito a fazer. Mas, por vezes, pode pensar que esse muito é pouco. Como nós aprendemos no primeiro dia. O menino, quando chegou com os cinco pães e os dois peixes, talvez tenha pensado, isso é pouco. Como Felipe pensou, como André pensou, mas o seu pouco, os seus cinco pães e dois peixinhos alimentaram uma multidão. Alimentaram mais de 11 mil pessoas. 5 mil homens. O que é pouco nas suas mãos, que, na realidade, nas mãos de Jesus pode se tornar muito? Como Jesus, você pode distribuir e abençoar a vida de outros. Como Jesus, você pode levantar as mãos para os céus e agradecer e dizer, Deus, isso é tudo que eu tenho, mas eu sei que o que eu tenho pode abençoar a vida de alguém. O que é que você tem que pode abençoar a vida de alguém? Talvez você tenha um jeitinho tão especial de chegar com as pessoas e conversar, e sorrir, e abraçar, e orar, e ensinar. Sem dúvida alguma, se o Torquato não tivesse dedicado um pouco do seu tempo à vida desses nossos candidatos de hoje ao batismo, eles talvez encontrariam outra pessoa. Mas talvez o Torquato não estaria tão feliz quanto ter dedicado a sua vida para abençoar a vida deles. Mas agora é a vez de vocês abençoarem a vida de outros. Agora é a vez de vocês olharem para as pessoas que estão ao redor e saber que, assim como Deus fez na vida e na história de vocês, vocês podem fazer na vida e na história de outras pessoas. O que Deus te deu que você tem enterrado, que você tem deixado, que você tem abandonado, que você não tem feito para Ele? É muito engraçado falar sobre isso, porque, na realidade, eu me sinto um pouco incoerente até com o discurso. Porque, alguns anos atrás, na realidade, quando eu tinha uns 12 anos, eu comecei a desenhar. E eu gostava muito de desenho, muito mesmo. Tudo eu queria desenhar, tudo eu queria reproduzir. Eram pessoas, eram ilustrações, coisas, eu queria desenhar tudo. E eu não entendia por quê, mas, uma hora, perdeu a graça. E eu parei de desenhar. E é interessante que, alguns anos atrás, na realidade, um ano e meio, mais ou menos, dois anos e meio, não tenho muita certeza em quanto tempo eu voltei a desenhar. Mas é muito interessante, porque, naquela época, os meus desenhos não tinham propósito algum. Eu desenhava só por desenhar. Eu desenhava só para, talvez, me sentir melhor, mais tranquilo. Não sei se era um processo terapêutico que eu fazia comigo mesmo ao desenhar. Mas é fato que, hoje, o desenho virou uma necessidade para que o meu sermão seja mais claro para os surdos. Então, eu pego essa história, essa história aqui da multiplicação dos pães e peixes. Eu ilustro essa história. Eu coloco alguns sinais em libras nessa história. E, quando eu vou pregar para os surdos, fica mais fácil deles compreenderem essa história. E é interessante, porque eu tinha enterrado isso. Eu tinha recebido um talento e eu tinha colocado no quarto do esquecimento. Eu tinha recebido um talento e eu tinha me afastado do presente que Deus tinha me dado. Mas aí eu preciso perguntar para você. Os talentos que Deus deu para você, você tem usado, para a glória dEle, o chamado, talvez, que Deus te fez. Você tem respondido positivamente? Ou você, assim como eu, por alguns anos, tem enterrado isso? Ou esquecido o chamado de Deus? Os talentos que você não tem desenvolvido e, por esse motivo, talvez, você não está abençoando a vida de algumas pessoas? Você tem vivido em seu próprio mundo? Ao seu redor? Ou tem olhado para as pessoas que precisam do exercício do seu talento para que a sua fé continue firme? Você tem vivido ao seu redor? Ou você tem dedicado a sua vida para que pessoas conheçam e reconheçam que Deus continua agindo com poder? Como é que tem sido a sua vida com relação a isso? Como é que tem sido o seu coração com relação a isso? Por último, o versículo 14 e 15, nós ouvimos. Quando nós olhamos para esses versículos, nós entendemos e aprendemos que Jesus nos ensina a se afastar das tentações. Se fosse qualquer um de nós diante da fama ou da possibilidade em ocupar um cargo que exercesse grande influência sobre os outros, como nós agiríamos? Como agiríamos com a possibilidade de ter e ganhar muito dinheiro e poder? Como agiríamos? Jesus, quando percebe que aqueles que ele ajudou estavam tentando impor sobre ele um título de homem, ele se afastou. Ele se afastou. Um teólogo do século XVII, John Flávio, diz assim, Há grande perigo quando um coração orgulhoso encontra-se com lábios bajuladores. Como é que é a sua reação quando alguém chega para você e fala que o que você está fazendo é muito bom? No seu coração, você reconhece que na realidade você só está fazendo aquilo porque Deus te deu aquilo? Ou você se acha? Começa a olhar para as pessoas como inferiores, ou seja, olhar de cima para baixo, achar que o que você faz, no que você faz, você é imbatível. Não existe ninguém melhor que você. Como é que é no seu coração isso? Porque Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, afirma, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Que valor tem na conquista, então? Muito valor. Mas isso passa a ser seu rei, sua vida, seu dominante, o seu Deus. Se isso passa a ser o seu Deus, de verdade, o seu coração continuará vazio e as conquistas não vão ser suficientes para você. Que valor tem no dinheiro? Muito valor também. Afinal de contas, nós precisamos dele para sobreviver, para viver, para ajudar o próximo, para abençoar a vida de outras pessoas. Mas se de repente a sua vida girar em torno apenas de valores financeiros, certamente você nunca estará satisfeito. Você sempre desejará mais. Mais. Porque o dinheiro não pode satisfazer. O sucesso não pode satisfazer. Que valor há na busca da felicidade? Muito valor. Porque na realidade, todos nós desejamos e fomos criados para ser felizes. Mas no lugar certo. Com a pessoa certa. Se nós buscamos felicidade em tudo, em todos, em todas as coisas que suprem talvez uma necessidade de felicidade momentânea. Logo depois, o vazio retornará e nós precisaremos de mais. Então, a verdadeira felicidade só pode ser experimentada ao lado de Deus. Aprenda a reconhecer suas fraquezas, então. Olhe para elas e fique bem longe. Não estou dizendo que essa era a fraqueza de Jesus, por isso ele saiu. Mas na realidade, essa era a fraqueza das pessoas. Eles queriam resolver os seus problemas. E sabiam que Jesus poderia resolver os seus problemas. Mas aquele não era o propósito de Jesus para aquele tempo. Que Deus nos abençoe a passar pelas provas da vida firmes e fiéis quando elas surgiram. A olhar para as provas como uma possibilidade de crescer. De aumentar a nossa fé. De nos aproximarmos e confiarmos mais em Deus. De sermos aprovados e permanecer firmes e fiéis. Que Deus nos ajude a olhar para o sofrimento alheio com os olhos do próprio Deus. E ajudá-los da melhor forma possível. Porque verdadeiramente, quando nós repartirmos com os outros aquilo que nós somos e temos, a vida dos outros se tornará uma vida bem melhor. Que Deus nos ajude a ter força para se afastar das tentações, que são muitas. Todos os dias nós enfrentamos várias tentações. Que Deus nos ajude a sermos mais parecidos com Jesus. Que quando tentado, se afastou. Que quando enxergou as dificuldades, foi para outro lugar. Para que aquela dificuldade não crescesse e não se tornasse algo destrutivo para o seu ministério. Para o plano de Deus extraordinário para a minha vida e para a sua vida. Por isso hoje nós estamos aqui. Porque Jesus se afastou. Mas e você? Você já sabe o que é o seu ponto fraco? Você já sabe qual é o pecado que você luta com ele dia após dia? E quando as oportunidades surgem, você corre na direção dele ou você corre para longe dele? Nós aprendemos com Jesus a se afastar desses momentos de tentação. Que eu e você então vivam nessa dinâmica. Entendendo, sabendo, compreendendo claramente que nós não somos melhores que Jesus. Se ele nos deu esse exemplo, é porque eu preciso viver assim. Olhando para as minhas fraquezas, para as minhas fragilidades. Reconhecendo cada uma delas e pedindo a ajuda de Deus para vencer. Pedindo a ajuda de Deus para vencer. Então, nessa noite, eu queria orar por você, que talvez olhou para a sua vida e enxergou vários momentos de prova. E tem sido duro passar por essas provas. Nós vamos orar para que Deus esteja ao seu lado e te ajude a passar por essa prova. Para que essa prova produza em você perseverança. E a perseverança produz em você firmeza. E a firmeza produz em você fé. Mas uma fé inabalável. E vai começar com Deus mudando os seus olhos. Mudando a sua forma de pensar. Quero orar por você também hoje. Que ao olhar para o sofrimento alheio, as provas alheias. Acha que não tem nada a ver com aquilo. Ou que você não pode ter nenhuma participação de mudança. Para que Deus abra os teus olhos. E faça você enxergar que hoje, você é os braços de Jesus. Você tem as pernas de Jesus. Os lábios que você acha que são seus. São para emitirem a voz do Senhor. A palavra do Senhor anunciando as verdades de Deus a outras pessoas. Eu quero orar por você também que vira e mexe tem fraquejado. E não tem resistido às tentações. E ao invés de fugir daqueles que querem te coroar. Querem aumentar o teu orgulho. Querem pôr você num pedestal. Para que você comece a olhar de cima para baixo para as pessoas. Você ao invés de fugir. Você corre na direção destes. Buscando fama, poder e influência. Quando na realidade nós precisamos buscar ser mais parecidos com Deus. Então se você é uma dessas pessoas. Que precisa da ajuda do Senhor para passar firme na prova. Que precisa da ajuda do Senhor para perceber o sofrimento alheio. Que precisa da ajuda do Senhor para ser forte em meio às tentações. Vou pedir para você se colocar de pé onde você está e nós vamos orar. Pedindo tudo isso ao Senhor. Para que Ele nos abençoe e nos ajude. A sermos exatamente como Ele deseja que sejamos. Então você vai orar assim. A primeira oração vai ser sua. Deus, me ajuda a perceber que o Senhor está comigo. Quando as provações surgirem. Quando as enfermidades. Quando os conflitos dentro de casa. Quando as dificuldades familiares. E tantas outras situações financeiras, emocionais e espirituais. E se apresentarem tentando roubar a minha fé. Você pode orar assim. Se você não consegue perceber o sofrimento das pessoas que estão ao seu redor. E de repente as coisas precisam girar em torno de você. Você vai orar assim. Deus, me ajuda a ter os teus olhos. Abre a minha visão. Eu quero ver como o Senhor vê. Para que o meu coração seja desprendido de mim mesmo. E eu tenha forças para abençoar a vida das pessoas que me cercam. Ou você quer orar assim. Senhor, me ajuda a ter forças para vencer nas tentações. Porque eu tenho percebido que eu tenho caído. Eu tenho falhado. Eu tenho me tornado sujo e mais sujo todos os dias. Quando eu deveria ser puro e santo. Então, independente da oração que você vai fazer. Faça essa oração. Com o coração conectado. Ligado a Deus. Para que Ele te dê forças e te ajude. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado por esse tempo. Onde nós podemos aprender do Senhor. Obrigado por esse tempo. Onde nós podemos reconhecer. Que nada temos, nada somos. Que somos carentes de Ti. Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda a passar pelas provas. E ao passar por cada prova. Que o Senhor nos fortaleça. Fortaleça a nossa fé. Nos dê uma fé inabalável. Que o Senhor mesmo dê ordens aos anjos. Ao passarmos da prova. Que cuidem. Que cuidem de cada um de nós. Deus, que em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude. A ter os olhos do Senhor. Porque às vezes nós olhamos para as pessoas. E achamos que nós não temos nada a ver com a vida delas. Quando a Tua Palavra nos diz. Que nós temos tudo a ver com a vida delas. Porque essas pessoas se encontram em trevas. E precisam de uma luz. E o Senhor afirmou que nós somos a luz do mundo. Essas pessoas estão vivendo uma vida sem graça. Sem direção. E o Senhor nos afirmou que nós somos o sal da terra. Então, Deus, em nome de Jesus. Usa-nos. Usa-nos dessa forma. Para abençoar a vida de pessoas. Mas, Pai. Que em nome de Jesus. Assim como o Senhor. Foi para longe. Daquela tentação momentânea. De ser coroado o rei. De receber um título. De receber fama, poder, dinheiro, influência. Que o Senhor também nos livre dessa tentação. Quando alguma pessoa chegar. Talvez para elogiar o trabalho que nós desenvolvemos. Que o Senhor traga ao nosso coração. Essa certeza. De que somos o que somos. Temos o que temos. Estamos onde estamos. Só pela graça de Deus. Então, que o nosso coração se encha do Senhor. E que cada um de nós diminua. E diminua mais e mais. Todos os dias. Para que Jesus cresça. Através da nossa vida. Abençoa-nos dessa forma, Pai. É a oração que fazemos. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. E amém. E que o amor de Deus, nosso Pai. A graça de Jesus, nosso Senhor. E as consolações do Espírito Santo de Deus. Estejam com todos vocês aqui. E com todo o povo de Deus. Espalhado pela face dessa terra. Hoje e sempre. Amém. E amém. Deus abençoe você. Amém. Amém. Amém.